Uhul, guys! Day number 5 tomorrow! Parabéns! Parabéns! Sou muito orgulhosa de você! Você tá firme e forte aí e, cara, isso tá me trazendo uma alegria, gente. Vocês não têm noção. Eu tô muito feliz. Caramba, por que eu não pensei nesse desafio antes, né? Enfim, tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? No momento certo, na hora certa e esse é o melhor momento mesmo fechar com chave de ouro. Eu tô muito animada. Bom, como é que foi o desafio hoje? Conseguiu fazer aí? Como é que foi de ontem? Como é que estão sendo, né? Os seus testes aí? Como é que você tá se desenvolvendo? Que nota você se daria hoje, né? E aí? Eu não tenho ideia. Só pra você estar aqui agora. Bom, enfim, vamos lá. Hoje o desafio é muito simples, muito simples. De novo no papelzinho lá. Vem a Ellen. Gente, é porque a gente tem que se trabalhar de dentro pra fora. A gente tem que programar aqui primeiro pra que a gente consiga, de fato, ter, né? uma disciplina, né? Ao longo do caminho até a gente chegar ao nosso objetivo. Então, assim, o que eu quero treinar você nesses sete dias é fazer aqui, ó. Virar a chavinha da sua mindset, da sua mentalidade. Porque uma vez que você entender o que você tem que fazer, uma vez que aquilo virar algo natural, você vai perceber que o resto vai ficar muito fácil. Você vai colocar um objetivo. Não é só o objetivo do inglês. Eu não sei quais são os outros objetivos que você tem pro ano que vem. Talvez seja ser promovido. Talvez seja fazer o intercâmbio. Talvez seja perder peso. Eu não sei. Mas qualquer coisa que você for fazer, eu tenho certeza que esse desafio vai te ajudar. É a se programar aqui. Então, é primeiro aqui, né? É de dentro pra fora. Que as coisas acontecem. Bom, vamos lá. Desafio de hoje. Vou pegar papelzinho novamente aí. Número 1 a 10. Você vai listar. No mínimo, tá? 10 benefícios que o inglês vai trazer na sua vida. Quando você for fluente. Olha só, gente. Tempo já que você perdeu. Imagina todos os benefícios que você já perdeu. Mas, enfim. Vamos pensar no passado, não. Nosso foco é no futuro. É no que vai acontecer. No quanto nós estamos, né? Focados em fazer o negócio acontecer pro próximo ano. Então, é lá. O desafio de hoje é escrever 10. 10 benefícios que você vai ter ao falar inglês. Por exemplo, no meu caso. Quando eu aprendi inglês. Eu me sentia muito segura pra sair e viajar fora do país. Primeira vez que eu saí do país. É 2001. Meu inglês era muito ruim. Não me orgulho disso. Mas, enfim. É outra história. Isso é, né? É uma história pra outro vídeo. Eu não tinha, né? Um como pagar pra um curso de inglês na época. Eu não tinha internet, tá? Porque hoje não é mais, né? Até porque eu tenho um curso gratis de inglês aqui na internet. E só não aprendi quem não quer, né? Mas, enfim. Vamos lá. O meu benefício foi que eu me sentia muito confiante quando eu saia pra viajar. Eu nunca tive problema com migração. Problemas sérios, né? Porque eu sempre consegui me comunicar. Eu conheci hoje, até hoje, que eu tô gravando esse vídeo, são 21 países. Nunca passei perrengue por causa da língua. Salvo na Alemanha, que muitas pessoas não falavam muito inglês. Mas a gente se entendia lá. Eu dava meus pulos, né? Outro ponto também importante que mudou a minha vida foi que eu descobri algo que me faz feliz. Não é, talvez não é o seu caso, né? Que você não queira ser professor de inglês. Mas, assim, eu descobri algo que mudou a minha vida. Eu descobri a profissão dos sonhos. Eu faço isso porque eu amo fazer isso. E outra coisa também, outra coisa também que é importante. A parte financeira. Eu nunca passei perrengue na minha vida. Nunca fiquei desempregada. Nunca não consegui fazer um dinheiro extra. Por exemplo, no mínimo eu fazia uma tradução e eu tinha um dinheiro extra. Aliás, pra vir pra Irlanda, eu lembro que eu fiz uma tradução pra uma empresa. E eu lembro também que uma amiga minha fez a mesma tradução pro espanhol dessa empresa, né? E esse dinheiro que eu ganhei pela minha tradução de inglês, eu paguei várias coisas, vários confortos na Irlanda, né? Por causa dessa tradução. Eu falei assim, ah, eu quero levar uma graninha e eu vou fazer essa tradução então pra que eu tenha esse dinheiro extra. Olha que legal. Então, assim, pra mim foi dinheiro extra. Eu nunca fiquei desempregada. Então, você coloca aí, tá? Quais são os benefícios pra você? De repente você vai conseguir fazer aquele intercâmbio e a hora que chegar aqui não vai ficar passando perrengue ou vai arranjar emprego rápido. O que que acontece é que as pessoas vêm pra cá, por exemplo, em inglês é. Gente, já se preparem pra passar perrengue. Não tem outra oportunidade? A sua oportunidade da vida é venha. Venha, só venha. Mas o que eu tô dizendo pra você é que, por exemplo, você não vai conseguir empregos muito bons, né? E agora, se você já tem um pouquinho mais de inglês, por exemplo, você pode conseguir emprego no café, que é muito mais tranquilo. Você vai conseguir usar mais a língua, conseguir fazer amizade ali. Enfim, é muito mais tranquilo. Por exemplo, você pode tomar numa loja. Aqui na Irlanda, não tem preconceito não, tá gente? Uma vez que você fala inglês, qualquer emprego é emprego. Esse negócio de subemprego também é muito coisa de brasileiro, né? Porque fazer limpeza, por exemplo, ai, eu vou fazer subemprego. Pra mim, emprego é emprego. Trabalho é trabalho. Existe isso de subemprego. É óbvio que tem os empregos mais fáceis, né? Por exemplo, limpar não é tão fácil. Aí, no caso, você quer usar a sua língua, por exemplo, você quer melhorar o inglês, né? Quando você tá, por exemplo, limpando, geralmente não tem ninguém pra você bater papo. Agora, quando você tá num café, por exemplo, ou numa loja vendendo um calçado ou uma roupa, você já consegue usar mais. Já consegue se inserir um pouco mais na cultura. Você tá me entendendo? Então, assim, gente, uma coisa também... Enfim, tem outros vários motivos. Por exemplo, você vai conseguir abrir conta no banco sozinho. Você vai conseguir procurar emprego sozinho. Você vai conseguir achar casas melhores, mais baratas, direto com imobiliárias, porque você sabe se comunicar. Enfim, em inglês, pra mim, eu só vejo benefícios. Eu nunca consigo ver um negócio negativo nisso, né? Eu acredito que você também. Mas eu quero saber pra você, pessoalmente, quais são os benefícios, o que isso vai mudar na nossa vida. Ai, feature, mas por que eu tenho que saber isso? Eu já sei. Por que eu tenho que anotar? Gente, anotar é poderoso. Quando você coloca no papel, o seu cérebro entende aquilo lá importante. Opa, peraí, vou dar uma atenção maior. Eu tô só pensando. Sabe quantos pensamentos a gente tem por dia? É centenas e centenas de pensamentos por dia. E imagina, que loucura. Um pensamento... Você não pode confiar. Ele vai se perder. Agora, quando você anota, não. Tá ali, ó. Bonitinho. Ok? Então, quais são as coisas que vão alavancar a sua motivação pra estudar? É o emprego melhor? É fazer o intercâmbio e se sentir confiante? É questão de ego mesmo. Eu amo inglês e, caraca, falar inglês pra mim seria maravilhoso. Eu me sentiria super a pica das galáxias. Eu não sei, tá? Eu me sinto muito feliz ao falar inglês. E quando eu tô numa rodinha, as pessoas falam, quem fala inglês? E eu faço assim, às vezes eu sou a única. Eu fico toda orgulhosa. Poxa, eu trabalhei duro, caraca. E, assim, entendeu? E, no Brasil, 3% da população fala inglês. Por quê? Porque a gente não sabe aprender, galera. É aqui que começa, tá? Bora lá fazer um negócio acontecer, então. Pega a listinha, papelzinho na mão. E não se esqueça, tira uma foto. Possa no Facebook, possa no Instagram. Me marca nos stories, arroba Ellen Fernandes. Deixa um comentário aqui. Como é que tá sendo pra você? O que tá sendo? Quais são as fichas que estão caindo? Como é que isso tá mudando aí os seus pensamentos? Como você acha, como você enxerga, né? Isso como algo que vai te ajudar no futuro. Porque, assim, ó, uma vez que você sabe os benefícios, toda vez que você pensar em desistir, você vai falar, puxa vida, mas eu tenho... Olha os benefícios, né? Eu vou falar pra você, olha lá aquela folhinha que nós fazemos dos benefícios. Gente, coloque o máximo que vocês conseguirem, sabe? Por exemplo, talvez você vai dar mais conforto pra sua família, né? Talvez você não tenha uma família ainda, mas no futuro você vai ter. Você vai ser orgulho dos seus filhos? Talvez você não tenha filhos. Mas talvez os seus filhos vão olhar pra você e falar, meu pai e minha mãe falam inglês. Olha que legal. Então, assim, pensa bem profundamente mesmo. É momento de reflexão. Não é pra fazer nas coxas, não, tá, gente? É fazer bonitinho. Ok? Confio em você. Bora lá fazer o negócio acontecer. Lembrando que o lema aqui é quem quer faz, quem não quer uma desculpa. Bora lá fazer o negócio acontecer. See you later, alligators. Vejo você amanhã. Bye.